MÚSICA Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes para 2023, parte 5. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações que eu estou aberto de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo! 1. Monster Em uma cidade suburbana com um grande lago, uma mãe solteira que ama seu filho, uma professora que se preocupa com seus alunos e crianças inocentes levam a vida pacífica. Até um dia, uma briga começa na escola, o que parecia um desentendimento comum entre crianças e transforma aos poucos em um grande conflito envolvendo a sociedade e a mídia. Quando, em uma manhã de tempestade, as crianças desaparecem. O filme tem estreia prevista para 30 de novembro de 2023 nos cinemas. 2. A Viagem Encantada A Viagem Encantada é uma animação russa de fantasia que segue Marie, uma garota que faz um desejo para ficar do mesmo tamanho que seu brinquedo quebra-nozes, porém, o que ela não esperava é que, na verdade, o brinquedo é um príncipe feitiçado. Juntos, os dois devem viajar até a Terra das Flores para salvar o mundo contra um grupo de ratos. O filme vai estrear no dia 14 de dezembro de 2023 nos cinemas. Eu preciso encontrar o meu pai para perguntar onde está a flota mágica. O objetivo é salvar o reino e chutar estes ratos de volta para onde vieram. O objetivo é salvar o mundo. É só que o papel está falando. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica. E também clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!